Oi gente, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vou passar pra vocês a receita de um biscoito de polvilho com queijo muito simples e fácil de fazer. Vocês podem assar tanto na airfryer, na fritadeira elétrica, o que é bem mais fácil e rápido ou vocês podem assar também no forno. Pode congelar, é um biscoitinho muito, muito prático, tá? Então se você quer aprender a fazer essa receita, fica comigo até o final do vídeo já vai deixando seu joinha pra fortalecer o canal e se inscreve no canal se ainda não for inscrito Então bora lá aprender a fazer essa delícia E pra fazer essa receita, gente, vocês vão precisar de uma colher rasa de sal vão precisar de uma colher de sopa de manteiga ou pode ser margarina também vou usar aqui 3 ovos, 1 copo americano de água, de 200 ml o copo, tá? 100 gramas de queijo ralado e 3 xícaras de polvilho, pode ser tanto doce quanto azedo Vocês vão começar colocando a água, o sal e a manteiga ou margarina pra poder ferver Assim que ferver, gente, vocês vão escaldar o polvilho Depois de escaldar o polvilho, vocês vão misturar bem, tá? Pra que todo o polvilho fique bem molhadinho Gente, deixa eu esfriar aqui por cerca de 5 minutos, né? Já que eu vou sovar com as mãos, tem que deixar esfriar, senão a gente acaba se queimando Então aí, eu acrescentei um ovo Em seguida eu vou acrescentar mais um E uma coisa que sempre me pergunta é a quantidade certa de ovos Gente, vocês podem usar de 2, 3 até 4 ovos, tá? Ou mais Isso vai variar de acordo com o polvilho que você estiver usando Geralmente o polvilho azedo, ele é um pouco mais seco Então, você vai precisar usar mais ovos Se você estiver usando polvilho doce, ele é um polvilho mais úmido, mais fininho Então provavelmente você vai usar menos ovos Então é importante que vocês prestem atenção nessa questão também, né? Pra acertar aí no ponto da massa Gente, como vocês estão vendo, depois que eu acrescentei os 2 ovos Solvei a massa, ela ficou nesse ponto bem lisinha Em seguida acrescentei o último ovo e vou sovar bem O ponto dessa massa, eu vou mostrar pra vocês no final Ela fica uma massa bem pegajosa, grudando nas mãos Dá até um pouquinho de trabalho, né? Porque ela dá uma talhada na hora que coloca o último ovo Mas dá certo, é só vocês misturando bem aí que vai dar certo É sempre importante que você não deixe a massa ficar muito firme Deixe ela no ponto certo pra que seu chimango não fique duro e cresça bastante, tá? O normal é que ele fique com a casquinha bem fininha e crocante por fora E que fique macio por dentro Agora acrescentei o queijo ralado Não vou mais sovar a massa, não precisa Eu vou apenas terminar aqui de misturar esse queijo na massa, tá? E aí eu já volto com vocês, já enrolando Mostrando pra vocês como que eu faço Passei um pouco de óleo nas mãos Passei um pouco de óleo também no prato E aí eu vou fazendo, ó, vou modelando Vou fazendo no formato de dedinho mesmo Não vou fazer um outro formato não Porque como eu vou assar na airfryer, né? Na fritadeira elétrica Eu colocando assim, cabe mais quantidade e assa bem mais rápido Lembrando, né, gente? Como eu falei pra vocês, vocês podem congelar também É só vocês modelarem, colocar no congelador E assim que ele estiver bem durinho Aí vocês tiram do prato, né? E colocam no saquinho E aí pode conservar até cerca de três meses E aí quando você for assar É só tirar do congelador e já colocar direto pra assar Não precisa deixar descongelar, tá? Gente, já modelei esses aqui Já vou colocar pra poder ir assando Vou terminar de modelar o restante, tá? E aí eu vou mostrando pra vocês como que eu faço Gente, vou colocar na fritadeira a 200 graus Lembrando vocês que se você for assar no forno também Pode colocar 200 até 220 graus A depender do seu forno Por cerca de 25 a 30 minutos no forno comum Na fritadeira elétrica É cerca de 10 minutinhos e já tá pronto Tá? É bem mais rápido Gente, e 10 minutinhos depois, ó Já assou É bem rápido mesmo E ó, já coloquei mais ali pra poder assar Tá? E assim que estiver tudo pronto Eu volto e mostro pra vocês Como que ficou, tá? E o tanto que rendeu Gente, olha só que maravilha Olha só o tanto que rendeu Tá? Então façam na casa de vocês Porque fica muito, mas muito gostoso Tá? Vocês não tem noção Isso daqui com um cafezinho da manhã Um cafezinho da tarde Não tem quem não goste Então se você gostou da receitinha Deixe aqui nos comentários Falando o que você achou Faz aí na casa de vocês Me conte aqui Como que ficou Tá? E me diga também De que cidade e estado Você está me assistindo Pra eu poder deixar um coração No seu comentário Agora vou me deliciar aqui Vou tomar meu cafezinho Com meu biscoito de polvilho Com queijo, né? Ou conhecido aqui como chimango Me diga aqui também, meu povo Como que é conhecido aí na região Esse biscoitinho? Ficou uma maravilha, gente Eu espero demais Que vocês tenham gostado da receitinha Tá bom? E é isso Vou finalizando mais um vídeo Por aqui A todos que estão me assistindo Muito obrigada Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo